A justiça deu prazo de 30 dias para que o governo do estado cumpra a sentença que determinou o reajuste de 11,98% no salário de policiais militares e bombeiros. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, foi questionado sobre esse assunto e desconversou. Olha, eu não conheço o teor dessa decisão, ela foi proferida ontem, mas decisão de primeira instância sempre cabe recurso, eu acredito que a PGE deve estudar isso e vai me orientar ou vai fazer, não precisa da minha orientação, ela tem um dever de defender as posições do estado, muito provavelmente a PGE vai analisar o que deve ou não fazer nesse caso. Bom, por enquanto é isso, para mais detalhes é só você continuar acessando o Lei Agora e também as nossas redes sociais. Até mais!